Oi, bora fazer um checklist? Hoje vamos conversar sobre a validação de atividades ou horas complementares, que é uma parte importante da sua graduação. A validação de atividades complementares é o processo de computação das horas em que você participa de projetos de ensino, pesquisa ou extensão, que são atividades que você faz além da grade curricular do seu curso e são necessárias para você poder se formar. Para fazer isso, primeiro você deve reunir todos os certificados de participação em todas as atividades que você contribuiu. Feito isso, você acessa o portal do aluno, na sequência seleciona cadastro, depois atividade e faz o preenchimento com as informações da atividade que você participou. E caso você tenha participado de alguma atividade promovida pela Univale, esse processo fica ainda mais fácil. Basta você importar a atividade para o sistema de validação de horas. Bastante simples, né? E o resultado pode levar alguns dias. Mas você pode acompanhar no portal do aluno. Por isso, é importante ficar de olho. E lembre-se, acompanhe no calendário acadêmico para os prazos de envio das suas horas complementares. O ideal é fazer a validação a cada semestre. Assim você consegue maior controle sobre as horas que você já cumpriu e quantas você ainda precisa concluir. E para verificar quantas horas você deve cumprir, verifique o projeto pedagógico do seu curso com a coordenação do seu curso. E esse é o checklist de hoje. Até o próximo!